O ator Roberto Guilherme, que ficou conhecido nacionalmente por interpretar o personagem Sargento Pincel, nos Trapalhões, morreu na última quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Ele lutava contra um câncer, que teve o diagnóstico revelado há alguns anos. O artista, que foi batizado como Eduardo Guilherme Nunes da Silva, nasceu em Ladário, no Mato Grosso do Sul, no dia 25 de agosto de 1938. O nome Roberto foi uma homenagem feita ao cantor Roberto Carlos. Antes de se mudar para o Rio de Janeiro, aos oito anos de idade, ele morou em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Aos 11 anos, começou a trabalhar em uma loja que fazia e consertava tamancos. Aos 14, passou a jogar futebol profissionalmente como ponta esquerda no Vasco da Gama, quando já havia se mudado para o Rio de Janeiro. Quatro anos depois de jogar no Vasco da Gama, ele se alistou no exército e se tornou paraquedista. No entanto, não abandonou o futebol. Ele chegou a disputar partidas pela Seleção Brasileira Militar de Futebol, ao lado de Pelé. Representando o Brasil, Roberto Guilherme disputou partida nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Panamá e também na Colômbia. E foi campeão sul-americano na categoria. Ainda no exército, ele escreveu uma peça de teatro amador encenada no Olaria Atlético Clube, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Mas um dia, um ator faltou e Guilherme acabou substituindo. Um produtor que via a peça o convidou para trabalhar na TV Rio. Em 1963, o agora ator foi para a TV Excélsio, onde conheceu Renato Aragão, o famoso Didi. Eles contracenaram pela primeira vez no humorístico 1-2 Feijão com Arroz, de 1965, que ainda tinha no elenco Dedé Santana, Dari Reis e Achila Iorio. Depois, o ator passou a fazer parte do elenco fixo de Adoráveis Trapalhões, que tinha como atores principais Didi, Ted Boy Marino, Ivão Cury e Vanderlei Cardoso. É uma ordem! É uma ordem! Com o mesmo elenco, também atuou em Os Legionários, de 1965, onde interpretava um militar que não tinha nome, mas era o embrião do Sargento Pincel. Na Excélsio, ele ainda atuou no programa de aventuras 002 Contra o Crime, de 1965, e na novela Infanto Juvenil, A Ilha do Tesouro, de 1966. Da Excélsio, Roberto Guilherme foi para a TV Record, onde viveu o Sargento Pincel pela primeira vez, no programa Quartel do Barulho, também de 1966. Depois, passou a fazer dupla com Renato Aragão, no programa Praça da Alegria, ainda na TV Record. Roberto Guilherme trabalhou no programa Os Insociáveis, entre 71 e 74, que reunia no elenco Didi, Dedé, Mussum e a cantora Vanusa. Em 69, o ator foi para a TV Tupi trabalhar com Costinha no programa Do Que Se Trata? E ao lado de José Santa Cruz, formou a dupla Jojoca e Chechel, que fez muito sucesso no programa Telecentral do Riso. Em 75, a trupe foi para Tupi, e Zacarias passou a ser o quarto integrante do quarteto. Surgia, então, Os Trapalhões. Os Trapalhões. Um show completo. Música e humor em Os Trapalhões. Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Mauro Gonçalves. Roberto Guilherme também fazia parte do programa com personagens de apoio. O programa ficou ao ar até 1976. Na Tupi, Roberto Guilherme também fez parte do programa jornalístico Apertura. Em 1980, o ator chegou a fazer teste para interpretar o palhaço Bozo, no SBT, mas perdeu a vaga para Vandeco Pipoca. Em 1981, Guilherme foi para a TV Globo, onde participou de programas como Vivo Gordo e Balança Mas Não Cai. No entanto, foi no retorno de Os Trapalhões que ficou na memória do público. Entre 1982 a 2013, atuou em diversos projetos liderados por Renato Aragão. Inclusive, Os Trapalhões em Portugal, de 1995 a 1997, produzido pela SIC, que é uma das maiores redes de TV portuguesa. O humorista Renato Aragão lamentou a morte do sargento Pincel. Além de dezenas de filmes dos Trapalhões, Roberto Guilherme trabalhou com Renato Aragão no programa A Turma do Didi. Em 2015, entrou para o Zorro Total, onde permaneceu até 2017. Seus últimos trabalhos na televisão foram Treme Treme e Doutora Darcy, em 2018, ambos no Multishow. No cinema, Roberto Guilherme atuou em mais de uma dezena de filmes, a maioria deles ao lado dos Trapalhões.